A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O Instituto Rio Grandense do Arroz realiza mais um dia de campo, no dia 1º de março, das 7 da manhã, às 14 horas, na Estação Experimental de Arroz, em Caixueirinha. Com o tema Inovações e Desafios no Sistema Produtivo do Arroz e Rigado, integrado a culturas em rotação. É um dos eventos mais tradicionais e de maior importância para a área de pesquisa do Instituto. O evento também disporá de área de estandes para empresas, oficinas técnicas na área ambiental, boas práticas agrícolas, pós-colheita e regulagem de máquinas. Ao final, é servido um almoço com o tradicional carreteiro do IRGA para 2 mil pessoas, convidados e colaboradores do evento. O Sindicato Rural de Itapes está organizando uma excursão para o evento, com saída às 6 da manhã de terça-feira. Os interessados devem confirmar o cadastro pelo telefone 3672 1324, até o meio-dia desta sexta-feira. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.